Você é perfeccionista, e fala isso com a boca cheia. Ah, eu sou muito perfeccionista, eu sou muito detalhista, ah, eu sou assim mesmo e não mudo. Já viu algumas pessoas falando isso? Ah, você é ignorante, ah, eu sou assim, esse é o meu jeito. Não, não é, querido. Você não é isso. As pessoas, elas se conectam e acham que são seu corpo, acham que são sua mente, acham que são seus pensamentos. Quer ver uma forma muito legal de explicar? Olha só, olha que legal. Aqui estão os pensamentos, ó. Vários pensamentos vindo. São meus pensamentos. Não são eu. Se não são eu, então eu não pego isso e importo pra dentro de mim. Eu não importo pra dentro do meu coração. Eu não importo pra dentro da minha experiência, porque não sou eu. Eu tenho um pensamento muito ruim, olha lá, um pensamento muito ruim. Aqui o outro, ó, mais devagar. Esse pensamento é péssimo. Tá bom. Ó. Pode ir. Vaza, pode ir embora. Você vê que ele demora, né? Que a gente fica dando foco, fica olhando pra ele. E tudo que a gente foca, expande. Aquilo aumenta, aquilo fica mais poderoso ainda. Então a gente precisa entender que nós somos um ser espiritual, vivendo uma experiência física. E pra isso a gente precisa de uma mente que seja automatizada, porque o corpo, ele é muito limitado nesse aspecto. E também pra automatizar. Porque imagina o seguinte, se não fosse a mente, toda vez você precisaria aprender como andar. Como é que você vai andar? Você só anda porque você tem maestria automática. O que é maestria automática? Você fez tantas vezes, errou, 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 opa! Pronto. Ele quer isso aqui, tá fazendo um monte de vezes, entendi. Vamos fazer. Ele fica bom nisso. Grava na caixa matriz. Guarda na mente. Então, ó, guarda aqui. Ele repetiu isso demais. Vamos fazer isso aqui de novo. Guarda aqui. Maestria automática. Paradigmas. Crenças. O que são paradigmas? São um conjunto de programações mentais que comandam 95% dos seus comportamentos. Tá vendo? Comportamentos e ações. 95% dos seus comportamentos é aqui. Ela faz automática. Você nem pensa. Ou você pensa pra escovar o dente, pra tomar banho, você entra no banho e fala assim, agora irei lavar a minha unha esquerda do pé. Agora irei lavar o meu cabelo. Você não faz isso. Você simplesmente já vai na maestria automática. Você anda, você fala, agora eu vou colocar o pé esquerdo na frente do direito. Agora eu vou levantar a cabeça e agora eu vou bater o coração. Agora eu vou peristaltar. Agora eu vou soltar um pum. Você não faz isso. Tá tudo automático. Tudo ali dentro. E aí rolou um problema. Você tá vendo que a nossa vida tá toda aqui na mente e no corpo? E você? Cadê você nisso tudo? Cadê você verdadeiro tomando atitude? Porque como ela serve pra auto-sobrevivência, tudo que tá aqui... Tudo que tá aqui... Vamos botar lá. Tudo que tá aqui na mente, que... São todas as minhas experiências, né? Tudo que eu vivenciei, tudo que eu experienciei nessa vida, tá aqui, gravado. Só que nem tudo que eu experienciei é bom. Nem tudo que eu experienciei é agradável. Algumas coisas também me machucaram muito, que eu não quero nem lembrar. E ela sempre vai procurar prazer e vai fugir da dor. A sua mente sempre vai fazer isso. Pra quê? Pra sobrevivência. Automático. Instinto de sobrevivência automático. Então, o que que vai acontecer? Tudo que você vivenciou na sua vida aqui de ruim, ela vai criar um mecanismo de sobrevivência, de defesa, pra que você não sofra mais. E como é que chama isso? Personalidade. Você cria a sua personalidade. O seu tipo de máscara que você coloca na cara. Personalidade. Vem de persona, que significa máscara. É a máscara que você tá atuando pra não sentir aquelas dores. Então, cada dor, cada coisa que vai acontecendo, você vai criando um mecanismo de compensação pra aquelas dores, pra que você agora tenha uma vida feliz, uma vida com mais amor, uma vida com menos sofrimento, com menos tristeza. E aí você diz que é assim, que é assado, que você é perfeccionista. E fala isso com a boca cheia. Ah, eu sou muito perfeccionista. Eu sou muito detalhista. Ah, eu sou assim mesmo e não mudo. Já viu algumas pessoas falando isso? Eu sou extremamente... Ah, você é ignorante. Ah, eu sou assim. Esse é o meu jeito. Não, não é, querido. Você não é isso. Isso é só o personagem que você está atuando, que você está dirigindo. Já viu aqueles fantoches? Você estaria com o fantoche se você não tivesse deixado o comando na mão da mente automática. E aí as pessoas, o que elas estão fazendo? O que elas estão vivendo? No automático. Me fala aí se você decidiu como que você quer estar daqui a 12 anos. Daqui a 5. Me fala aí se você decidiu quanto você quer ganhar. Me fala aí se você está rico. Me fala aí se o seu relacionamento é fantástico, espetacular. Se você escolheu exatamente o tipo de homem ou o tipo de mulher que você gostaria de ter. Ou se você tem. E por que não tem? Por causa do... Ego. Já viu aquelas pessoas que têm o ego inflado? O ego inflado nada mais é do que a pessoa envolvida totalmente na personagem dela que ela está atuando. E aí essa personagem ela corre de sofrimento, lembra? Ela não quer sofrer. Então ela cria mecanismos para que não sinta dor. E aí quando a pessoa se sente com o ego inflado é por quê? Porque ela está suprindo uma necessidade. Todo excesso esconde uma falta. E aí toda vez que você fica nervosa, toda vez que você fica chateada, fica triste ou fica com raiva é porque alguém feriu o seu ego. Alguém feriu a sua personagem. A sua identidade ali. Só que você não sabe que você não é isso. E você defende. O ego ele tem essa essa característica de defender a si mesmo. Porque a ideia é não sofrer. Então vai ser sempre automático. Ele vai criar coisas racionais para que você diga não, não é assim não. Não é isso não. É eu que escolhi. E aí é o ego falando. E aí você não sabe quando é você e quando é o ego. Então você precisa entender o que não é você para que o que sobra seja você. e aí quando acontece esse processo todo de de identificação que aí tem todo um processo para você identificar você se conhecer você saber quem é você como que funciona a sua mente tudo que acontece para que você chegue no que sobrou. E o que sobrou é o que? O que sobrou é o todo é tudo é a centelha divina que está conectado com Deus iluminado é luz é o reino dos céus é o reino de Deus as infinitas possibilidades está tudo aqui é aqui que o bicho pega e por isso que Jesus falava buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas Mateus 6 33 é aqui que acontece a iluminação mas como é que faz para você chegar na iluminação teoricamente simples não é fácil obviamente mas teoricamente simples entenda que iluminação nada mais é do que deixar a luz do seu eu verdadeiro vir até você na sua experiência e para isso você precisa tirar tirar esses pensamentos essa maestria automática que acontece com você tudo isso que está acontecendo todos esses pensamentos toda essa raiva toda essa raiva que você sente toda essa frustração toda essa insatisfação todas aquelas coisas que algum amiguinho do colégio disse que você era burro que você era burra que você não ia ser capaz que sua mãe disse que você não ia conseguir que era melhor você largar para lá deixa de ser sonhador para de pensar nisso você não merece você não vai ganhar sorvete porque você não merece e aí você acreditou nisso isso foi lá para sua mente e isso fica automático na sua cabeça você tem a crença de que isso é verdade e aí você age de acordo com os seus paradigmas você age o seu comportamento lembra está no corpo você vai agir de acordo com as suas crenças você vai agir de acordo com os seus pensamentos e os seus pensamentos vêm da sua crença porque o pensamento ali o que a gente chama de pensamento que na verdade são reflexões isso aqui são reflexos é tudo todas as experiências todos os seus conhecimentos estão tudo aqui dentro está tudo aqui dentro isso aqui está a mente aqui está meu corpo mas eu não sou isso eu estou lá em cima e eu não permito eu não tomei consciência eu não expandi a minha consciência até chegar lá no meu eu superior e quando eu abro isso quando eu tiro essas coisas daqui e aí o que acontece olha que lindo o que acontece sabe o que acontece nada o que acontece é uma mente vazia por isso que a logomarca do meu livro tem um muxim é a conexão com o todo e a mente vazia mente vazia como assim mente vazia no sentido de preocupações de problemas de irritabilidade de estresse de escassez porque a tua conexão é com Deus agora é com o divino é com a centelha divina que está conectada diretamente a Deus e não com a mente com o mundo limitado entende o poder que você tem entende a magnitude que é você o que tem na sua mente é só conhecimento o seu conhecimento é muito pequeno perto do que existe das infinitas possibilidades rita furlanit excelente pergunta na iluminação não queremos mais nada não precisamos ter carro ou casa é do ego excelente pergunta é óbvio que a gente quer a gente está aqui para experienciar evoluir e contribuir só que o que você disse aqui é perfeito a frase que você usou não precisamos ter carro ou casa a gente não precisa de mais nada só que a gente quer experienciar a vida e a gente está aqui para isso nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física não é isso então qual a experiência que você quer ter é aí que vem a pergunta porque a experiência que você está tendo não foi você que escolheu foram seus pais seus antepassados a mídia a televisão os políticos os vizinhos os colegas porque foram colocados coisas na sua mente e aí você se identificou com esses conhecimentos com essas informações e acredita que é eles é daí que a bíblia explica por exemplo sobre o diabo então lembra que eu falei que a alma vem de ânima que é Eva que é igual vida significa vida Eva significa vida então ela vem para animar o teu corpo e te dar a vida mas também ela que anima o teu corpo traz a vida você vem aqui Lúcifer que é o anjo caído que é o que? ele é o portador da luz que vai trazer a luz que vai trazer a vida ela porta a vida e da mesma forma diabo por exemplo que são outras expressões vem diabolos que é aquele que separa então estão vendo alguma separação aqui entre o corpo e o espírito corpo e espírito iluminação é o que separa você da sua essência por que que separa? porque você não está dominando e ela é aquele é o diabo é a como é que eu esqueci eu não sei os nomes que as pessoas dão pra já tanto nome é o é o coisa ruim é o que fala mentira é o pai da mentira é o que fica falando na tua na cabeça que você não vai conseguir é a sua mente com todas as suas experiências com todas as coisas que você viveu é isso que que rola já viu aqueles desenhos animados onde eles fazem onde tem o diabinho e o anjinho o anjinho é você pensando e o diabinho é refletindo ele reflete seus medos seus traumas e aquilo que eu mais temia veio até a mim por que? porque tudo que você foca você atrai ele nada mais é a sua mente nada mais é do que a sua inimiga se você não dominá-la entendeu? mas a mente é maravilhosa o problema é que você largou ela ali e falou vai piloto automático e não tomou as rédeas da sua vida é aí que rola o problema é aí que rola toda essa adrenalina com a vida e o que você precisa fazer pra se iluminar? você precisa tomar as rédeas da sua vida você precisa tomar a direção pra onde você tá indo e começar a parar de olhar pro futuro ou pro passado porque nenhuma dessas coisas existem é tudo criação da mente é uma sensação criada pela mente o tempo não existe tempo é vida e a vida é agora a única coisa que existe é o agora o futuro é a imaginação de uma possibilidade e o passado é a memória tudo são ferramentas mentais